Alô, deputado Paulo Abiáquio! O povo brasileiro é contra a PEC 06-2019, porque ela retira direitos dos mais pobres e transfere recursos para banqueiros e grandes empresários, levando a um retrocesso social proibido pela Constituição Federal. Como nosso representante na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal, nós, mineiros, contamos com seu voto contrário à reforma da Previdência e a favor da sociedade brasileira. E lembre-se, o poder emana do povo, continue merecendo nossa confiança. Uma campanha do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.